Vídeo novo siniciano, Toguro na área, tamo aqui na famosa Casa Maromba 1.0, Casa Maromba 2.0 sendo construída aí ao vivo pra vocês em primeira mão, hoje é sexta-feira, dia de curtir nada, dia de trabalhar, e eu tenho um recado importante pra vocês, eu não, a Cindy tem um recado importante, no vídeo anterior eu dei mais ou menos uma entrada do que ela queria, mas eu quero ouvir da boca dela o que ela tem pra dizer, e acho que vocês também estão curiosos pra saber o que a Cindy tem pra saber, eu que aposto muito nela como uma criadora de conteúdo, como ela é muito carismática e vou apostar nela, né, vamos lá, ela tem um recadinho pra vocês aí, tudo bem? Tudo bem! O que você queria falar com a galera, acho que o vídeo desse vídeo só vai ser um vídeo seu, falando, quer ficar pra lá, que fica bonito o fundo, mostrando a Casa Maromba aí? Casa Maromba 2.0 Então, Tog, eu acho assim que a Casa Maromba é uma, eu, na minha opinião, é uma casa de oportunidades, cada um aqui tem um talento, cada um aqui tem foco numa coisa, cada um é, trabalha com um negócio diferente, em ramos diferentes. Eu, antes de chegar aqui, eu tinha uma loja, eu tenho uma loja há cinco anos, vai fazer cinco anos, e assim, meu objetivo é empreender, eu gosto de empreender, eu gosto de criar ideias, eu gosto de, sabe, de expandir a minha cabeça. E assim, eu tô sentindo que aqui na casa tá faltando pessoas com o mesmo foco que eu, que me motivem, que tem ideia de crescer, então, eu queria falar com você, é... Com você e com a galera que tá te vendo aqui. É, com vocês, né, é... na verdade eu queria uma pessoa, na verdade eu não quero uma amiga, aqui eu acho que, a gente não veio aqui pra fazer amizade, eu acho que a gente veio aqui pra aproveitar a oportunidade que a gente tá tendo. E eu queria uma pessoa, uma mulher, uma mulher, com o mesmo foco que eu, que tem o foco de crescer, de expandir, não precisa ser empreendedora, não precisa, é, é, trabalhar na mesma área que eu, mas que tenha o foco de crescer, sabe? Então é isso, aí eu queria pedir pra você uma seleção de meninos pra trazer aqui pra uma ideia, como vai selecionar, se... A Cindy veio com a ideia, né, falando, Toguro, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitos planos, só que eu não tô conseguindo me desenvolver, eu não tô aproveitando 100% da oportunidade que eu tenho e do potencial que eu tenho. Aí eu falei, Cindy, o que você precisa? Toguro, na casa só tem homens, a gente tem meninas, mas não é o mesmo foco que eu, não que elas não tenham foco, mas é que o foco delas é diferente. O foco delas, às vezes, é treinar, é competir, é viver de Instagram, essa parada, e o meu foco é outro, Toguro, eu quero empreender, eu quero aproveitar a oportunidade que eu tenho e abraçá-la, eu não quero perder. Eu tô sentindo que eu tô perdendo, eu falei, tá, o que você precisa? Ela falou que precisa de uma amiga. Amiga? Não, amiga não. Amiga não. Amiga não. Eu não quero amizade, eu quero pessoas que me motivem, que me elevem, não quero pessoas que me puxem pra baixo, então pessoas que, vamos lá assim, de vamos, vamos ter essa ideia, vamos lá fazer, entendeu? Que seja ligeiro, eu quero pessoas que, mano, vai lá e faça. E eu falei pra ela, beleza, vamos selecionar, eu só falei uma coisa, a pessoa, a menina tem que ser do Nordeste. É, eu quero uma pessoa do Nordeste também, eu tenho um carinho muito grande pro Nordeste, tenho família no Nordeste, e assim, não sei, eu tenho família em Natal, mas não assim, pra mim não importa a região, mas eu queria uma pessoa, uma menina nordestina. Bahia pra cima. É, eu queria uma nordestina pra me acompanhar, e assim, pessoa carismática, com potencial, que sabe conversar, que sabe se expressar, então eu preciso de pessoas assim, mas com foco, com a cabeça lá na frente, entendeu? Eu já tenho 26 anos, então, assim, minha, minha, eu brinco bastante, é, zoo muito, tem gente que pensa, ah, nada a ver essa menina, mas assim, a minha cabeça na hora de trabalhar, é uma, é outra coisa. Então, eu quero pessoas com a minha cabeça, tenha a mesma ideia que eu, na verdade, pra, pra me ajudar a progredir, e pra eu ajudar a pessoa a progredir. Vamos ver se eu tô certo, pra pessoa participar, tem que ser mulher, então você que é menino, tem uma namorada, tem uma amiga, tem uma prima, uma tia, que queira entrar na casa marumba, mas não pra brincar, pra realmente trabalhar, ter um potencial e voar, é, manda um e-mail, seguinte, vai ter que criar um vídeo, dois minutos ou um, um, né, um, dá pra explicar tudo? Acho que um, um minuto e meio, ah, um a um minuto e meio. Um a um minuto e meio, falando, oi, eu sou o Patrícia, eu moro na, em Sergipe, eu tenho 18 anos, e eu já estudei isso, isso aqui, eu quero entrar na casa marumba, por quê? Pronto. E você mandar um e-mail para, qual e-mail que é? Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso que você criou, você pensou? É. Então, fala da sua boca, senão eu me esqueço, vamos lá. Então assim, gente, uma pessoa que tenha carisma, que tenha, sabe conversar, uma pessoa com a cabeça lá na frente, uma nordestina, é, e que queira evoluir, crescer, não importa assim, o ramo, pode ser cantora, dançarina, pode ser o que for, mas que queira evoluir, entendeu? Então, pode mandar. Você entendeu? Vai subir um vídeo no canal, vai, uma oportunidade para você criar um canal também, início de tudo, né? E você criar o canal com a tag casamaromba138. Isso você postar foto também, porque ela criou o e-mail casamaromba138 e eu vou seguir essa mesma linha. Você vai subir um vídeo no YouTube com essa coisa, meu nome é Tal, tenho tantos anos, eu quero fazer isso e eu quero entrar na casa maromba, por quê? Pum. E você tem até o dia 1 de fevereiro para você mandar um e-mail. Passou disso, a gente vai, e é o seguinte, eu vou tentar baixar, eu não. Eu. Cindy vai baixar todos os vídeos e a gente vai subir no meu canal. Seleção Casamaromba. E vocês vão escolher uma menina e eu e a Cindy vão escolher outra. As duas vêm para casa disputar a vaga. Top? Top. Então, o e-mail que vocês vão mandar, o link do vídeo é casamaromba138.gmail.com. Então, esse seria o e-mail. Deixa eu só ver se eu, eu sou muito esquecida, entendeu? Então, eu anoto tudo. A seletiva. Mandar um vídeo de um minuto e meio para o YouTube, já sobe e manda só o link para a gente, galera. Não conta a sua história, não conta nada, porque a gente só vai pegar esse link, baixar o vídeo, fazer uma edição e subir no meu canal. Então, dia 2 ou dia 3, na primeira semana de fevereiro eu vou subir esse vídeo e vocês os comentários vão votar. Um número 2, número 3, então vai ser, todo vídeo vai ser menina 1, menina 2, menina 3, menina 4. Então, você tem até dia 1 de fevereiro para motivar a sua namorada, irmã, prima, vizinha a trazer para o canal e a gente vai trazer para casa maromba para ser uma, não é amiga, né? Para bugar tudo com a Cíntia. É, lógico. E assim, eu preciso de uma pessoa muito comprometida. Então, chega, vai lá e faça, entendeu? Não é, ah, fala que vai fazer, não faz. E, mano, eu preciso de pessoas que me elevem. Então, eu acho que... Galera, a gente não está em busca de estagiária, de empregada, não. Vai ser uma pessoa moradora na casa, vai treinar com a gente, vai sair no nosso canal, vai ter a mesma oportunidade que a Cíntia está tendo, só que vai produzir uma, ajudando a outra, ajudando a outra, ajudando o Toguro, ajudando todas as pessoas. Porque, mano, olha a oportunidade que a galera está tendo, Cíntia, pega a visão disso. Olha isso. 24 horas, nosso engenheiro maromba lá, olha lá. Tá com o bonezinho aí, pai? Você já... Propaganda, hein? Já faz a propaganda aí. Exada. E essa casa, ficar pronta quando? Oi? Oi. Todo dia aqui, quer fazer uma coisa diferente, pô. A gente vai chegar no céu. E você acha que foi muito rápido isso aqui? Meu Deus. A gente foi para a praia e voltou? Gente, a gente foi para a praia, voltou, esse andar que já estava pronto, eu fiquei chocada. É muito rápido, muito rápido. Quando eu cheguei, não tinha nem aquele primeiro andar ainda, né? Não tinha nada. Olha lá, galera. Então... Será que fica pronto até o carnaval? Fica. Até o carnaval fica. É que o pessoal estava falando para terminar junto com 120 dias, eu acho que não vai dar. Vai dar. Então assim, gente, é... Igual eu falo, eu sou uma pessoa que tem a mente empreendedora, eu gosto de empreender. Eu agora estou trabalhando com o Instagram, eu sou modelo, eu faço um pouco de tudo. Só que, assim, eu quero ter o shape, então eu estou aqui na casa também para colocar o shape. Então eu quero pessoas também que queiram fazer tudo comigo. Com a gente também, eu também estou nessa expectativa, estou montando um quarto para as meninas, vai ter um quarto específico para vocês. Não vai ter quarto misturado com homem, então uma oportunidade para você estar com a gente, estar dividindo o quarto com a Cindy, dividindo a casa com a Cindy. E muitas pessoas me perguntam assim, de quando você vai embora? Você tem resposta? Então... Posso responder? Pode. Nunca. Ela só vai para voar. Eu não vou deixar ela sair de casa para voltar para trás. Ah, Tuguru, vou largar tudo e voltar para onde eu vim. Não. Tuguru, vou sair porque eu vou para Portugal, vou para a Espanha, tenho um puta trabalho de modelo lá e... Coisas boas. Então, até então, vamos cuidar da menina Cindy e você tem a oportunidade de estar com a gente, ajudando ela também. Ajudando todos aqui, todo um ajuda o outro. É... Resposta respondida? Sim. Então, é isso. E aqui, eu acho assim, você tem uma oportunidade de visibilidade, de desenvolver o seu talento. Então, eu acho que vocês não podem ficar de fora dela. Então, é isso. A maioria do meu público é homem, mas se você tem uma amiga, uma prima, fala para ela acompanhar o canal. Eu vou estar cobrando vocês até dia 1 de fevereiro. De fevereiro. Eu vou pedir para a Cindy postar uns stories também, subindo. Eu vou deixar o Instagram dela também, para você acompanhar lá. E postem fotos. Casa Maromba 138. Meninas. Meninas. Hashtag. 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 Casamaromba 138. Casamaromba 138. Então, é isso. Vai para onde agora? Senta. Agora, eu estou indo para 25 gravar vídeos de make. Comprando makes na 25. Então, é isso. Tamo junto. É nóis felas. Valeu. Vou perguntar para o engenheiro ali, mostrar alguma coisa antes de finalizar o vídeo. Valeu. Está liberada já. Obrigada. E aí pai, gostando ainda da obra? Tamo, né? Não sei se eu estou agradando, né? Calê, maromba, maromba. Você fica me chamando de nóia aí, porra. Está pegando mal, hein, mano? É, tem isso. Olha lá. Você falou que estava tomando cerveja, fumando um cigarrinho. Você falou, porra, engenheiro, nóia. A galera está pesando na minha aí, mano. E essa estrutura, pai? Aguenta, mano? Tem quatro andares na quebrada, velho. Meu amigo, aqui que eu aguento fazer mais cinco, velho. Estrutura pesada. A gente está usando a estrutura de prédio, cara. Não tem isso aqui na região. Se você der uma olhada em volta, pegar o galpão ali, ó. Eu não posso falar de quem é. Meu amigo. Não pode falar de quem é. Mas tem uns sete andares ali já, cara. E não cai aqui. É bem seguro. Pode ficar tranquilo. Você viu o clipe que você participou, pai? Ainda não. O Danny não mostrou, não? Ainda não. Está ali, está participando até de clipe. Ficou bom mesmo? Ficou bom, ficou legal. E os treinos, pai? A parte sem treino aí, né, pai? Mas está no shape? Não dá, não. Deixa eu dar para mostrar o shape aí como está. Estou mais bem, pai. Fira a camisa aí, então. Olha lá. Só caindo o bagulho, pai. Só carregando lata. É shape de pedreiro, pai. Vai segurando. Está melhor que o meu, pai. Está melhor que o Ocelio. Sem Danone, sem nada, hein? Só trabalhando. Só trabalhando. Carregando lata. Só na marmita aí, carregando lata aí, ó. Olha lá, pai. Então é isso, pai. Tem algum recado aí para a galera do canal? Cara, deixa o like e fideliza aí, né? Obrigado. Quem paga as contas do engenheiro, né? Pois é, quem paga as contas aí é o canal. A gente só tem a agradecer por todo mundo que está apoiando. Toda vez que a gente aparece nos vídeos só tem críticas boas, né? Cauê Moura. Cauê Moura, mas a galera sempre está apoiando aí, o trabalho, eu, o Saulo. A gente só tem a agradecer e acompanha. Toda semana é uma novidade diferente. Todo dia, eu falo para a galera, todo dia que eu gravo alguma coisa aqui na casa tem algo novo, velho. Semana que vem já tem telhado. Já está aqui? Já, já. E aqui não, né? Não, aqui vai ficar descoberto. Semana que vem já tem telhado. Já vai começar a mudar, vai começar a dar cara. E a churrasqueira vai fazer? Vamos fazer a churrasqueira. Toguro, cobra aí galera nos comentários, Toguro bancando o churrasco, tá? A picanha argentina. Ah, já tem isso. Então é isso, galera. Já vou editar para vocês. Vídeo gravado agora, sexta-feira de manhã. Acordei cedo, fiz meus exames, já acompanha o meu Instagram. E é nóis, tamo junto.